Era uma vez, um dia e todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto da noite sem feita esse alugão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em um anjo, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A índia do idade é inocência cantando no tom Milhões de mundos de universos tão reais quanto a nossa imaginação Passava o colo, o carinho, o remédio, era bem de proteção Tudo voltava sem roupa no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce o meu lugar de início O teu joelho ralado O teu joelho ralado Dá pra viver Mudei depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não fazer a magia sem acreditar na felicidade real E tem que ver que ela mora no caminho e não no final É que a gente vai crescer E quando cresce a vontade é nisso O que é o joelho ralado dói bem menos O coração partido é que a gente vai crescer E quando cresce a vontade é nisso O que é o joelho ralado dói bem menos Que um coração partido Era uma vez